No início do governo Bolsonaro, um dos homens mais fortes era justamente o general Santos Cruz, que era ministro da Secretaria de Governo. Santos Cruz era tão íntimo de Bolsonaro que ele não chamava Bolsonaro de presidente, chamava Bolsonaro pelo nome mesmo, porque ao longo dos anos do Exército, ambos tiveram uma proximidade muito grande. Só que Santos Cruz acabou defenestrado pelo presidente da República logo no começo do mandato. Isso porque ele entrou em rota de colisão com Olavo de Carvalho e também com o Carlúcio, o Carlos Bolsonaro. E ele entrou em rota de colisão com o Carlúcio porque o Carlúcio queria enfiar o Léo Índio lá no ministério do general Santos Cruz. Só que o Léo Índio não tem nem ensino superior, mas o Carlúcio queria enfiar o Léo Índio em algum lugar. E aí o Santos Cruz falou assim, olha, não dá, Jair, por que o Bolsonaro? Porque o rapaz não tem nem ensino superior. E aí, com a impossibilidade de enfiar o Léo Índio em algum lugar, o Carlúcio ficou revoltado e jogou fora o general Santos Cruz. E depois que o Santos Cruz saiu do governo, ele se transformou em um grande crítico de Bolsonaro. Só que naquela época, quando o Bolsonaro demitiu o Santos Cruz, ele assumiu o controle do governo e mostrando para os generais que era ele que mandava. Muito parecido com o tio Adolfo, sabe? O tio Adolfo, nosso tio Adolfo, alemão, aquele alemão, tio Adolfo, você sabe do que eu tô falando. No início do mandato dele, do governo dele, o Adolfo também demitiu dois generais pra mostrar que ele tinha poder, assim como fez Bolsonaro. E recentemente na Folha de São Paulo, o general Santos Cruz fez uma declaração interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu já peço o like. Clique no botão de gostei, 500 likes em menos de uma hora, é o nosso objetivo. Quando o Bolsonaro venceu, porque o candidato dele venceu as eleições pra Câmara dos Deputados, o Arthur Lira no caso, eu falei, olha, o apoio que o Bolsonaro, o valor, o gasto que o Bolsonaro teve que investir pra ganhar essa eleição na Câmara dos Deputados foi um gasto muito grande. Então ele alugou o apoio do Centrão a um alto preço. E o Centrão é um saco sem fundo. Se ele se dá a unha, ele quer o dedo. Se ele se dá o dedo, ele quer a mão. E assim vai por... e assim sucessivamente. E muitas pessoas também começaram a perceber isso. O próprio Santos Cruz falou algo nessa linha. Acordo com o Centrão não é sólido de general que foi ministro de Bolsonaro. Reportagem da Folha de São Paulo em entrevista com o Santos Cruz. Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz, acha que a aliança construída pelo Palácio do Planalto com os partidos políticos que dão as cartas no Congresso terá vida breve se não houver mudanças no governo e no comportamento do presidente. Para Santos Cruz... Onde está? Cadê, cadê, cadê? Opa! Para Santos Cruz, que chefiou a Secretaria de Governo, falta um plano de ação que dê substância aos acertos feitos com os políticos do Centrão, que passaram a comandar a Câmara dos Deputados. Aspas. Se a motivação principal é a reeleição do presidente, o pessoal vai ter que pensar mais no Brasil. Só que eles não vão, porque o Bolsonaro, ele é um deputado federal do baixo clero, nunca pensou pelo Brasil, sempre pensou na sua reeleição e agora, como presidente, ele faz a mesma coisa. Ele é muito coerente nesse ponto, ele quer ser reeleito e assim ele vai. O governo precisa mostrar uma capacidade de organização e planejamento que até hoje não demonstrou e oferecer tranquilidade ao país. Na verdade, o Santos Cruz está errado, porque o Bolsonaro tem muito planejamento. Ele planeja ser reeleito e não importa o que ele tem que fazer para ser reeleito. Então ele está fazendo isso de um modo planejado. Ele não planeja as nossas vidas, isso porque ele não quer. E até mesmo porque o Steve Bannon mostrou para o Bolsonaro que é muito mais barato, entre aspas, você governar para a sua parcela do eleitorado e não tentar governar para todo mundo. Porque se você governa para a sua parcela do eleitorado, você tem uma chance maior de, ao segundo turno, vencer as eleições. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. Vou ler para vocês só esse trechinho da... Quando ele fala que o acordo com o Centrão não é sólido. Como o senhor viu a aliança do presidente Bolsonaro com o Centrão? Aspas para o Santos Cruz. Na época em que buscava cativar os eleitores, ele falava barbaridades do Centrão. Tratava o grupo como uma aglomeração de pessoas que não tinham compromisso nenhum. E só se preocupavam em preservar a própria impunidade. Agora ele faz uma virada como essa aí. Há uma incoerência e fica difícil estabelecer uma relação de confiança quando você faz esse tipo de coisa. Mas o Santos Cruz está errado pelo seguinte. Na cabeça do bolsonarista, não é o Bolsonaro que se rendeu ao Centrão. Mas o Centrão que foi convertido para o Bolsonaro e agora vai agir em função do Brasil. Vai trabalhar pelo Brasil. Essa é a cabeça do bolsonarista. Não há qualquer tipo de traição. Todos aqueles que acham que o Bolsonaro traiu seus eleitores, e os eleitores vão sentir isso, uma traição do Bolsonaro, ao ter se aliado ao Centrão, todos estão errados. Porque, na verdade, é o caminho inverso. O Centrão que foi convertido por Bolsonaro para trabalhar em favor do Brasil. A verdade é que o governo não se preparou para fazer alianças. Negociação política não é crime. Mas você tem que negociar políticas públicas, não benefícios particulares. Na realidade, o que houve foi uma compra. Na verdade, foi um aluguel. Vão gastar bilhões de reais com as emendas parlamentares, em torno de 3 bilhões. Então, não me parece uma coisa consistente, porque a influência do dinheiro é muito pesada. Uma negociação política desse tipo, para gerar confiança, precisa se sustentar em outros princípios, para produzir algo mais sólido. E, de fato, porque o Centrão já começou a demonstrar que não quer só carguinhos. Não quer cargo de segundo e terceiro escalão, quer ministérios. E, aparentemente, foi prometido o Ministério da Saúde para o Democratas. Dá um burburinho aí de recriar três outros ministérios. Cultura, esportes, desenvolvimento regional, planejamento, Ministério do Planejamento. Então, há uma conversa aí. E o Bolsonaro não vai fazer isso tudo de uma vez. Ele vai fazer aos poucos. Porque se ele fizer tudo de uma vez, amanhã o Centrão fica com fome de novo. E vai pedir mais favores, mais cargos, mais emendas. Como eu falei, até quando vai essa aliança de Bolsonaro com o Centrão? Será que vai ser suficiente para levá-lo forte em 2022? Vamos esperar para ver. E até lá você vai acompanhar tudo isso aqui no canal. Então, clica no botão de gostei. 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo. E me siga no Twitter também. É arroba Profileo Oficial.